Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como colocar ou retirar o chip do Xiaomi Poco X6 5G, beleza? Então, sem muita conversa, vamos para o que interessa. Galera, e a primeira coisa a se fazer para inserir o chip, você precisa ter essa chavinha aqui. Essa chavinha vem dentro da caixinha do aparelho. Se você não tiver mais essa chavinha, você pode estar procurando um clipe ou, se não, uma agulha que dê para entrar bem aqui. O slot do cartão é bem aqui na parte de baixo, na parte inferior do aparelho, beleza? O que vamos fazer agora? Você vai pegar essa chavinha e colocar dentro desse buraco aqui. Aí você força um pouquinho. Pronto. A gavetinha vai mostrar que está solta. Você vem e remove. No Poco X6 5G, ele tem a opção de botar dois chips, beleza? Ele não tem a opção de botar cartão de memória, tá bom? Apenas dois chips. Fechou? Colocou o chip aqui. Logo em seguida, é só inserir novamente, tá bom? Colocou a gavetinha com o chip, ele já inicia de imediato. Se o chip estiver com aquele bloqueio, com o pin de bloqueio, é só você digitar a senha que ele já reconhece logo em seguida, tá bom? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários. E não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal se você é novo por aqui, beleza? E até a próxima. Valeu!